Ele já foi em toda a esquadra pagando não sei quantos milhões, então já ligamos nas esquadras, não querem vir nos apoiar, estamos fechando aqui. O senhor Ricardo Crespo, se não tivesse influências fortes, jamais teria primeiro fechado a servidão de passagem, colocado uma família como refém ali dentro, de não poderem sair nem nada, porque os familiares, os senhores têm que pular esse muro. Este cenário tornou-se o dia-a-dia destes populares do bairro Bita Sapu, no distrito urbano do Kikux, na localidade da Engenvia, município de Viana, em Luanda, que acusam o administrador da empresa em Vimosa Imobiliária, Ricardo Crespo, de os manter em cárcer privado, tudo porque mandou encerrar todas as passagens. Esse terreno aqui é da herança da nossa avó, nós todos que estamos aqui somos família desse lugar aqui. Agora apareceu essa situação, não temos como, papá, apareceu aqui, não podem sair fora, se você sair fora, esse branco aí que está a pagar todos, está a pagar o segurança, aqui não podem sair ninguém, fecharam o portão para ninguém sair. Estamos aqui na cadeia, não temos como, nem comida, nem água, não temos, filhos, estamos fazendo prova, não estamos fazendo prova, não temos como sair fora, vamos pular como? Não estamos indo, não estamos saindo. Não estamos saindo, vamos sair, vamos sair, vamos pular o muro, vou chegar como? Olha lá, olha o joelho, olha lá, para isso eu comprar, sou chá, nunca consegui. Há dois dias para aqui, há três dias para aqui, fecharam ali, fecharam os portões, construíram, construíram também naquele lado, então não estamos como, os filhos não estão conseguindo a escola, e é tempo, é tempo das feiras finais, os crianças não estão conseguindo, e as filhas não têm como pular. Aparece o senhor Ricardo, a dizer, que ele é o dono, comprou o espaço daqui, até, até quase engevia, isso tudo lhe pertence, até a parte, a parte de trás também lhe pertence. E pegaram fechando os portões, e as pessoas não conseguem sair fora, tipo ontem, eu saí e fui trabalhar, a hora que eu voltei, já era 19 horas, tem tempo por lá que houve muitos tiros aqui, quem é que voltar, dormir aqui, podem me perguntar, dormir aqui com os homens da recachotagem. Os moradores, que dizem ser os proprietários do espaço, salientam que, muitas vezes, não tem sido possível saltar o muro, porque os seguranças colocados no local têm feito disparos, e dizem que a polícia nada faz. Ele já foi em toda a esquadra, pagando não sei quantos milhões, então já ligamos nas esquadras, não querem vir nos apoiar, estamos fechando aqui, tem mais de 30 coisas, mas só nesse lado. Somos herdeiros, estamos como presos, nós somos prisionárias, não temos como sair, estamos a dar 100 tiros todos os dias, todos os santos, os dias, estamos a dar tiroteiros, antes de ontem, estamos a dar tiroteiros, no meu filho há 22 anos. O governo tem que resolver essa situação, se eu fiz esse governo para aqui, é para ajudar o povo. Tiro aqui, a filha da minha semana aqui, devemos lhe matar ontem, ontem, devemos lhe matar aqui, ontem, tiro, mas é tiro, papá, tiro. É meu recado, 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 recado que está fazendo isso, está pagando dinheiro todo esse sítio, está mandando todo, reforço aqui, não vale a pena, papá. E aqui tem mais de 10, mais de 50 seguranças, todos armados, quer dizer, não podemos fazer nada aqui, estamos como reféns. Agora, estamos a ligar para a polícia, a polícia não quer ajudar, mas eles estão a esperar que o povo crie revolta, se haver, por exemplo, alveja aqui alguém, e depois eles vão se preocupar por haver uma situação, em quanto momento é esse que nós estamos a pedir. O advogado Francisco Souza entende que Ricardo Crespo tem fortes influências, por esta razão, faz o que quer e chama a atenção das autoridades. O senhor Ricardo Crespo, se não tivesse influências fortes, jamais teria, primeiro, fechado a servidão de passagem, colocado uma família como refém ali dentro, de não poderem sair nem nada, porque os familiares, os senhores têm que pular esse muro para poderem sair, não conseguem passar. E só acontece isto por quê? Porque o senhor Ricardo Crespo é um indivíduo com alguma influência, um pacato cidadão não tinha condições de fazer isto, um pacato cidadão não teria condições de colocar ali homens com armas de guerra, AKM, ali dentro, mais de 50 homens. Contactamos o acusado Ricardo Crespo, que mostrou indisponibilidade, todavia, a TV Uraga continuará no encalce deste assunto.